Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como apagar um contato do seu iPhone. Mas antes do primeiro passo desse tutorial, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo desse tutorial, você vai acessar o aplicativos de chamadas do seu iPhone. Agora você vai selecionar a opção contatos na parte de baixo da tela. Agora selecione o contato que deseja apagar. Selecionado o contato, vá até a opção editar na parte de cima da tela. Agora vá até a parte de baixo dessa página. Selecione a última opção apagar contato. Novamente confirme a opção apagar contato. E pronto, o contato foi apagado do iPhone. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.